Marinho de beleza nos meus olhos Aí começou o verão Mil cores pintando o painel Copacabana Ela parou A loja de dizes contou A canção que eu fiz pra ela A minha história de amor É tudo que eu tenho pra dar Chorei Que amor eu sei Puxou-me Pra te extrair Chorei Que amor eu sei Puxou-me Pra te extrair Ela parou Puxou-me 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 Suralities